E logo, logo vai passar Quem vai levar nosso filho pra escola Pra jogar bola ou brincar no portão O pai é quem tem o papel de ensinar a lição A minha história de vida contigo É baseada na superação Deus é quem tem o controle da nossa união Eu vou cuidar de você E vamos envelhecer Juntos temos uma relação blindada Deus tá protegendo a nossa caminhada Eu vou cuidar de você E vamos envelhecer Só de imaginar já me arrepiou Ver o filho do meu filho me chamar de avô Então não diz que a nossa história terminou